Bom dia pessoal, estamos com mais um parceiro nosso, a cada t-shirt linda, shortinhos, como você pode ver, elas trabalham com t-shirts do P ao GG, elas trabalham com atacada e varejo, shortinho também. Mostrar um pouco das estampas, ela trabalha com as estampas de profissões, mas também com estampas de desenhos, estampas variadas. Ela vai mostrar aqui um pouco do que tem. Do P ao GG, ela também trabalha com cartões, preço em atacado e à vista. É bem fácil de localizá-las aqui na feira de Caruaru, fica em frente à quadra C, ou você também encontra elas pelo aplicativo Encontre o Fabricante. Elas trabalham na atacada e varejo, envia para todo o Brasil. Venha fazer seu pedido. Aqui na feira de Caruaru, você encontra elas em frente à Rua C, como vocês podem ver, a variedade é imensa. T-shirt feminina. Oi pessoal, bom dia. Vamos mostrar a vocês essa loja de blusas, que tem de todos os tamanhos, PM até o GG. Temos várias marcas da Fila, da Calvin Klein. Calvin Klein, Fila de novo, John John. Tem várias blusas de vários tamanhos. Estamos na feira de Caruaru, na quadra A, Rua 10. Temos os shorts ali também da Fila. Temos esses shorts aqui da Calvin Klein, da Fila. Temos as blusas, também temos as blusas que são de qualidade, viu gente? É no atacado e no varejo. Você também encontra no aplicativo Encontre o Fabricante. Nós também nos entregamos para fora. Não só para Caruaru, mas também para fora. Olha, várias blusas de vários tamanhos, de vários estilos. Olha, também temos o shorts da Fila. O tamanho é bem bom, que tem um nozinho. Dá para você fazer nozinho. Dá para montar seu look perfeito aqui. Bom dia, pessoal. Deixa eu mostrar aqui a vocês essa lojinha. Suzy Baby. Olha, temos vários conjuntinhos de meninos e também de meninas. Olha, temos várias cores. Olha, cada um mais lindo que a outra. Temos também só o conjuntinho, sem ter a perninha. Olha, de meninas e etc. Temos as blusinhas. Temos os conjuntinhos. Também passamos cartão. Vários de meninos e meninas. Tem essas aqui também. Tudo vocês encontram aqui. Temos também saída de maternidade. Olha, de menina, de menino. Olha, temos os sapatinhos. Várias saídas, várias toquinhas. Olha, sapatinhos. Vocês encontram também essa lojinha. Olha, temos vários ali. No aplicativo Encontre ou Fabricante. Vocês encontram lá também. Olha, temos várias saídas de maternidade. Espaço nos cartões. E é isso. Olha. Temos de meninos. Também temos de meninas. Olha, várias cores. E vários tamanhos também. Teste também. Teste também. Obrigado.